Então, para poder falar um pouco sobre o trabalho, o que era o serviço, qual foi o desafio que chegou para a gente? Esse conhecimento, essa relação que a Priner vem construindo com os clientes de servir, acaba fazendo com que tragam para a gente desafios, não somente um trabalho. Ah, preciso executar isso daqui. A gente recebe muita solicitação de, poxa, eu tenho um problema aqui, um desafio, o que eu posso fazer, o que vocês podem nos sugerir como solução, o que pode ser desenvolvido como solução para resolver esse desafio. Então, o que chegou para a gente era a necessidade de um reparo, a recuperação estrutural, na verdade, debaixo de um PIR, num terminal de distribuição de óleos lubrificantes, aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, tem a imagem aí do PIR, a imagem do Google mesmo, só para poder visualizar. Chegou para a gente a necessidade de acesso, quando a gente fala em acesso, é um dos carros-chefes da Priner, do grupo Priner hoje, fornecer acesso a uma forma de que o nosso cliente chegue até um lugar para executar um determinado serviço. Então, esse caso aqui, o nosso cliente precisava de acesso debaixo do PIR para ele executar a recuperação estrutural. Então, foram alguns desafios que a gente encontrou logo de cara, além da área que é relativamente grande, o PIR tem, na totalidade aí nessa foto, por volta de 730 metros quadrados. A necessidade que chegou para a gente foi de fornecer o acesso debaixo do PIR um pouco mais da metade dele, por volta de 445 metros quadrados. E aí a gente foi lá, fez visitas, entrou debaixo do PIR, de barquinho, e o que a gente notou é que a altura entre a lâmina d'água e a laje do PIR era muito pequena. Então, é muito difícil a gente pensar em, poxa, como a gente vai fornecer uma área de trabalho para que alguém possa fazer um reparo ali, uma atividade civil, praticamente em contato com a água, tudo escuro, com a dificuldade ali de movimentação da água, variação de maré, as ondas, exposição às condições climáticas. Então, foram vários desafios que a gente foi tendo que tratar um a um para chegar na solução que a gente apresentou. Então, começando a pensar no que a gente tinha disponível, no que a gente tem disponível de opções de acesso, o andame, que é o acesso mais tradicional, convencional, para qualquer tipo de trabalho, logo de cara a gente descartou, não tinha como montar um andame partindo de cima do PIR que fosse ficar em contato com a água, porque a movimentação da água, a subida ali, a maré subindo e descendo, isso não, um andame rígido, fixo ali, não suportaria essa carga resultante do contato com a água. Então, logo de cara a gente descartou a utilização do andame convencional. Conhecemos o histórico de soluções que se utilizam em PIRs, que normalmente são balsas, barcos ou então sistemas flutuantes. Quando a gente fala de sistemas flutuantes, a gente vê desde pedaços de madeira como uma estrutura metálica, alguma coisa assim, amarradas a barris, a tonéis, coisas que o pessoal possa controlar. Assim, soluções diversas que a gente já viu e conhece, que também não é a nossa opção. A solução dessa não expõe os trabalhadores ali a um risco não controlado, é muito instável, é uma área de trabalho muito pontual para o que o nosso cliente precisava, fazer a recuperação estrutural debaixo do PIR. Então, tudo isso a gente foi colhendo as informações, poxa, a gente precisa fornecer para o nosso cliente produtividade. Ele precisa ter uma área de acesso grande para poder trabalhar ali debaixo de todo o PIR. Então, a gente foi juntando todas essas informações e juntamos com uma solução que a gente já utiliza em pontes e viadutos, em plataformas de batalho, que é o Prinerdeck. O que é o Prinerdeck? É um sistema suspenso, ele fica totalmente pendurado, com piso, normalmente um piso fechado, metálico, que a gente conseguiu adaptá-lo e aí veio a grande inovação, a grande, a virada ali, o detalhe que pôde moldar esse sistema suspenso que a gente utiliza normalmente debaixo de pontes e viadutos para a utilização debaixo do PIR. A gente mandou fabricar, a gente já tinha alguns pisos gradeados para trabalhos pontuais, em contato com a água, mas a gente fabricou uma quantidade de piso para atender esse projeto específico. Então, com o piso metálico gradeado, sendo utilizado nessa solução do Prinerdeck, que é o sistema de acesso suspenso, a gente permitiu o acesso a toda a área de baixo do PIR, mesmo com a maré alta. Você vê na foto da direita aqui que o sistema está praticamente começando ali a maré subindo e ele vai ficar submerso. Durante a maré alta, o sistema ficava submerso durante horas e horas e não tinha impacto nenhum, diferentemente do Andame, porque embora o piso seja rígido, ele tem uma flexibilidade, esse jogo de correntes, ele foi instalado de uma forma que ele pudesse absorver a movimentação das ondas, a movimentação da maré, então nada disso comprometia o sistema instalado de acesso. E principalmente garantia a execução contínua do serviço. Enquanto que, se a gente fosse pensar numa montagem de Andame, teria que ser montado e desmontado todo dia, para não ter contato com a água. Se a gente fosse pensar numa balsa ou na execução desse serviço de recuperação estrutural sobre um barco, uma balsa, teria uma área muito pequena de atuação de quem fosse fazer a recuperação e teria que ficar indo e vindo, não seria tão simples. Então, essa solução permitiu ali uma área enorme de acesso, livre, que podia ficar no local, mesmo durante a maré alta, ficava submerso. A gente teve algumas mudanças no nosso procedimento para permitir que ele pudesse ser submerso e depois reutilizado. E foi a grande inovação nesse projeto. Essa solução, o Primerdeck, tem aqui algumas fotos do sistema em utilizações diversas. Essa primeira foto é debaixo de uma plataforma, a gente chama de Underdeck. Ali ela está pendurada, ancorada em olhares que já existiam na unidade offshore. Essa segunda foto também é uma plataforma, foi um trabalho de pintura executado sobre o sistema de acesso. A terceira foto é de uma ponte, aí já está ancorada com chumbadores e olhares na própria estrutura da ponte. Existem diversas formas de fazer ancoragem do sistema, diversas aplicações. Hoje a gente utiliza esse sistema em torres, em pontes, em viadutos, em plataformas, dentro de tanques, fora de tanques também, de armazenamento de combustível. Então, ele é um sistema bem flexível e a gente conseguiu trazer esse sistema para a utilização debaixo do pier. Foi a primeira utilização nesse projeto que a gente está trazendo aqui para o Prêmio Nova Info. Só que hoje a gente já tem outros projetos em andamento que nasceram a partir desse primeiro trabalho já com o piso gradeado, que permite o sistema ficando ali à disposição mesmo com a variação da maré. Então, como a gente falou, é de uma instalação muito rápida e principalmente um dos diferenciais é a pouca exposição dos trabalhos ao risco, porque é menos pessoal trabalhando para instalar um acesso, para fornecer o acesso, e de uma forma muito segura, porque eles estão sempre dentro de uma plataforma já de trabalho instalada só fazendo ali a movimentação e o avanço do sistema. Então, aqui está no detalhe os pisos gradeados já com bastante tempo de uso nesse projeto. Então, houve um cuidado para a gente ter um controle diferenciado, por exemplo, da corrosão do material. As inspeções foram modificadas, foi feito todo um processo de inspeção específico para esse trabalho devido às condições mais agressivas, o material submerso na água do mar. Então, a inspeção diária que é utilizada normalmente no uso desse sistema, ela foi modificada, tiveram itens a mais incluídos. houve toda essa preocupação com a integridade do material, do sistema, para que o trabalho contínuo fosse possível. Então, como resultado do uso desse sistema, além da velocidade muito mais rápida de instalação, comparado ao Andame, a gente tem agilidade nessa montagem num local que tinha muitos problemas com o cronograma de atracação de barco. Como eu falei, é um pier que recebe lubrificantes, então, toda hora para navio, às vezes para navio fora de programação. Então, se a gente tivesse uma montagem de Andame ali durando dias, ou até mesmo a utilização da balsa para fazer um reparo, quantas vezes teria sido interrompido esse trabalho, sendo que a gente conseguiu fornecer um acesso com uma instalação muito rápida, a instalação foi feita em um intervalo muito curto de tempo, o trabalho era liberado ali conforme a necessidade do cliente, a estrutura do Prinerdeck é muito mais leve comparada ao Andame, então, também existe a questão de da carga aplicada na estrutura, que foi um também um diferencial, os pontos de contato, as correntes que suportam o sistema, elas são ancoradas aí na foto, dá para ver diretamente na laje e é muito fácil de, enquanto o pessoal ia fazendo a recuperação, movimentar o ponto de ancoragem para conseguir fluir com o trabalho. na foto dá para ver também que a área fica muito limpa de interferências, então, de novo, comparando com o Andame, a gente teria aqui um emaranhado de tubos ou comparado com o trabalho sendo executado sobre uma balsa, seria uma área muito restrita de atuação e com esse sistema, com o piso gradeado, a gente conseguiu fornecer uma área de trabalho enorme, livre de interferências, então, o pessoal poderia transitar, podia movimentar material, acessar qualquer ponto ali para fazer inspeção, para fazer qualquer tipo de retrabalho que fosse necessário, ficou instalado ali por todo o tempo necessário. Então, tudo isso reduziu muito o trabalho, o projeto, o tempo, a duração do projeto como um todo para o cliente, o sistema, por ter esses componentes que absorvem a movimentação, a corrente, a viga, o piso, todos eles permitem, o impacto da água, a subida e descida da maré, a movimentação, ficar submerso, ele tem uma resistência muito maior e, principalmente, talvez o maior diferencial é o ganho em segurança que a gente consegue trazer com a redução da equipe, redução de horas de homens trabalhando exposto ali aos riscos e garantir que o sistema está sendo instalado, o sistema de acesso está sendo instalado, seguindo todas as normas, com procedimentos, tudo dentro do que tem que ser feito. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo prêmio, pelo reconhecimento que vocês nos dão, é muito importante para a gente poder contribuir e, principalmente, compartilhar com todos o que a gente vem fazendo. do que a gente